Segui-de-bo 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 Ei! Don't vote your visage Segui-de-bo Don't tell me what to do Don't vote your visage Segui-de-bo Don't tell me what to do Don't vote your visage Segui-de-bo Don't tell me what to do Don't vote your visage Segui-de-bo Don't tell me what to do Ei! Segui-de-bo Ei! Segui-de-bo Ei! Segui-de-bo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho